Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática, estamos aí no projeto Destruir a prova do Enem de 2023, prova amarela, questão 153, e essa daí diz o seguinte A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira se encontra a pessoa P Que está no ponto mais alto da roda gigante Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante No sentido horário, a cadeira onde se encontra a pessoa em relação ao solo vai se alterando O gráfico que melhor representa a variação dessa altura está em função do tempo Contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta Então, deixa eu preparar um espaço aqui, fazer um mini gráfico aqui para vocês enxergarem o que eu tenho a dizer Tornando mais fácil a compreensão Bem, a pessoa começa no ponto mais alto Então, até aqui todo mundo, todos os outros gráficos estão concordando Como isso aqui é um círculo E o que você tem aqui é uma projeção de linha A gente está falando de uma cenóide, né Eu vou ver se eu deixo um card aí para a gente entender o que fica No ponto mais baixo, ela não vai chegar a encostar no chão Depois vai subir de novo fazendo esse tipo de gráfico aqui Repara que logo no começo a diferença de altura é muito pequena E conforme vai chegando aqui, em função do tempo, a diferença de altura aumenta significativamente Então, fazendo com que essa curva seja suave aqui E faça um desenho mais ou menos assim Isso aí, você encontra na letra A de Anarquia Bem, se fala mais nisso sim, tá Eu vou ver se eu deixo aqui um card Para vocês verem como é que fica a função seno e a função cosseno Para que você tenha maiores detalhamentos Porque essa questão é uma questão realmente para matar no visual Isso tudo dito Vou lembrar vocês aí Que a gente tem aula aqui todo santo dia Drive na descrição do canal Compartilha com os amigos Se gosta do trabalho com os inimigos Se não gosta tanto assim, deixa um like Falei até trocado aqui, né Mas o drive na descrição do canal Tem ajudado muita gente Espero que te ajude também E o mais importante é deixar vocês com aquele enorme abraço